Oi amorzinha, minha vida, tudo bem? Bora abrir mais uma caixa da dona Avon, senhora Avon, vamos respeitar ela, né? E hoje vamos falar dela nesse canal, abrindo mais uma caixa maravilhosa, aqui está a caixinha da dona Avon, coisa linda! Inscreve no canal se você é uma avonzeira de plantão sulia, eu adoro Avon, sou revendedora, consumidora, representante, se ela pega esses vídeos aqui, e dá canal no seu grupo do WhatsApp, amiga, no seu grupo do Facebook, para mostrar para as meninas o que tem nessa caixinha hoje, tá? Lembrando que tudo que eu compro da Avon é de consumo próprio, a Avon eu não revendo para fora, às vezes eu revendo para umas amigas, familiares, mas o foco aqui do canal é trazer os lançamentos, as novidades para vocês, então por isso que às vezes não tem tanta coisa, porque eu compro para poder trazer para vocês as novidades, as novidades. Então bora abrir mais a caixa, mais a campanha linda da senhora Avon. Ó, está aqui minha tesoura, vamos abrir essa coisa maravilhosa, estou muito ansiosa, porque tem um presente aqui, um presente não, né? Um produto aqui que é da minha amiga, ela vai ficar muito feliz que chegou, com certeza. O nosso balão veio, veio só com dois, ó, meio murcho dos dois, vamos misturar isso. Amo! Comprei aqui outra água micelar, porque a minha acabou, inclusive acabou essa semana, já veio que chegou agora, né? Minha água micelar da Glare Skin, que você sabe que eu não fico sem essa água micelar, perdi as contas de quantos eu usei, mas é um produto que eu não fico sem aqui em casa. Tô sempre comprando, sempre deixando de estoque, porque é um produto que eu uso muito, tanto para tirar maquiagem, quanto para umedecer pincel, quanto para tirar oleosidade do rosto, então é um produto que eu tenho sempre aqui, eu adoro. Comprei outro para mim, não podia pautar meus potes, né amiga? Esse aqui é de feijão, ó, foi escrito feijão. Na verdade eu comprei dois, aqui outro, ó, para colocar no congelador. Você também faz assim? Eu cozinho um monte de feijão, aí eu congelo eles tudo no congelador, não temperado ainda, né? Ele só com feijão puro, sem tempero. Daí eu comprei esse daqui para ver o tamanho dele e eu amei, gente, vai dar certinho no meu congelador, no meu freezer. E eu comprei, adorei o material, olha, tem uns peixinhos aqui, ó, a tampa sai assim, aí você trava aqui, ó. Muito legal, eu estava curiosa nesses potinhos, porque tem vários, né? Tem também para colocar legumes, enfim, eu adorei o tamanho deles. Para colocar no freezer vai dar certinho. Amei, amei de paixão esse potinho. Comprei mais um estojinho, olha, mais nesse set da Colortrend. Eu tinha um porquê que eu tinha contado, eu não lembro agora, mas ó, está escrito Colortrend aqui. Eu já tenho uma dessa, comprei outra, porque é super baratinho, acho que é R$6, R$7, um desses daqui, no valor da revendedora, né? E eu comprei mais uma, ó, porque eu tinha alguma coisa para colocar aqui dentro, depois eu vou lembrar e falar para vocês. Mas eu adoro ele, ele é bem durinho, assim, sabe? Material bom. Ai, eu amo essas lixas da Avon. Gente, lixa é tudo igual, né? Mas não, da Avon é diferente. Eu não sei que lixa que é essa deles aqui, mas eu acho que a lixa deles são diferentes, gente. Olha, eles lixam muito bem, não. Não é igual todas as lixas que a gente compra na perfumaria, não é. É diferente. Comprei algum saquinho, ó, que eu amo fazer unhas, vocês sabem, né? Estou sempre fazendo as minhas unhas. Aí eu comprei esse saquinho aqui de lixa da Avon. Amo, de paixão, se não me engano, vem. Quantas lixas? A gente vem seis lixas. É, a gente vem seis. Muito boas, muito boas. Não são iguais. As lixas tradicionais, não. São diferentes. Olha o que temos aqui. Lançamento. Aquela nova máscara de cílios. Super. Avon super. A prova d'água. Máscara para cílios. Eba, teremos vídeo essa semana. Vídeo resenha essa semana. Aí temos aqui, que é isso? Ai, também é lançamento. Delineadores, ó. Comprei o branco. Aqueles novos da Color Trend, ó. Comprei o branco e comprei o pretinho básico, tá? Comprei os dois, ó. Vou testar com vocês também essa semana. Inclusive, quero fazer um delineado duplo com ele também. Com os dois, né? O branco e o preto. Com a marca de tudo certo. Estou ansiosa. E só. E também veio, olha o quê? Da minha amiga? A escova dela. Lilian, chegou a sua escova, amiga. Chegou. Ela viu a minha e ela se apaixonou. Ela quis também, ó. Aí eu pedi uma pra ela. Aqui, amiga, a sua escova maravilhosa. Você não vai se arrepender. Ela é muito boa. Deixa eu ver se veio tudo certo. Sim, escova 3 em 1, 220. Hoje ela mora 220. Ótimo. Maravilhoso. Amiga, tá aqui, ó. Ela vem aqui o mês que vem? Ela vem e já pega. E eu fui semana passada na casa dela, mas a caixa chegou depois, né? Também temos aqui os catálogos, amiga. Olha, ciclo 08 aqui, ó. Tem lançamento aqui na frente, tá vendo? Vamos ver o que tem mais de novidades nesse ciclo. É, começando por esse Alvonquer Macadamia, né? Que é um creme aí de macadamia, experimenta novidades da marca que cuida da sua pele e da sua família. Olha. Ai, cheiroso! Nossa, muito gostoso esse creme. Muito cheiroso. Tem a linha toda, ó. Tem sabonete, tem tudo, olha. Que legal e é muito cheirosinho. Ai, que delícia. Olha o meu que tem mais de lançamento. Ó, tem lançamento aqui na linha Encanto. linda e inspiradora, ó. Também é lançamento. Ai, deve ser uma delícia, gente. Essa linha é muito deliciosa, né? É uma mais cheiroso que a outra. Deve ser uma delícia. Ah, esse aqui já tá no meu carrinho. Já. Que é aquele History Love Inspiris. Ó. Esse daqui, ó, já tá no meu carrinho, que é lançamento também. Tô muito ansiosa nele. Só que eu não li, né? Porque no carrinho eu não li o que ele é. Fala que ele é inspirado... Deixa eu ver o que ele tem. Notas adocicadas de, né? Com floral de íris e sensualidade do jasmin. Ai, deve ser uma delícia, gente. Tá? Já tá lá no meu carrinho, já. Pra não ser nada besta. Coloquei hoje. Olha esse daqui também, olha. Que fofo. Também é lançamento, ó, de sabonetes. Ai, que embalagem linda. Olha que cor linda. Outro lançamento aqui, ó, um sabonete líquido da Surreal. Do Surreal Magic. É, gente, é uma delícia esse perfume. Maravilhoso esse perfume. Agora tem um sabonete, tem uns glitters. Ai, que lindo. Quero. Nossa, tem muito lançamento de perfume, sabonetes. Olha só. Lançou esse daqui também, ó. Também é lançamento, olha só. E o que que é isso aqui do lado? Deixa eu ver o que que é isso. Spray perfumado para cabelos. Tem o perfume de cabelo também, gente. Quero. Que delícia. Olha, o perfume e o perfume de cabelo. Que tudo. Amei. Ó, temos uns esmaltes daqui da Colortrend que são lançamento. Cinza metálico, nude fruta cor, laranja metálico e o pink metálico, olha. Que lindos. Olha que lindos. Olha esse, que lindo. É lançamento também ainda da linha Colortrend. A la Colortrend. Tinte para lábios e bochechas. Olha. Olha isso daqui. Isso eu já não quero, né, amiga? Isso eu já não vou pedir o meu. Olha isso. Que tudo. Eu amo tudo da Colortrend. E é da linha Delicious, que eu adoro aqueles batons que eu amo. A Colortrend está demais, está demais. Esse aqui eu achava que eu tinha pego, mas eu não peguei. Então eu vou pegar dessa vez, ó. Que aquela água micelar que fala que é mate, né, ó. Efeito mate, água micelar de limpeza facial, ó. Eu achava que eu tinha pego dessa vez, mas eu não peguei. Então eu vou pegar dessa vez pra vocês. Vou fazer uma resenha nesse canal. É ele e o corretivo da Colortrend. Vou pegar os dois. Tendo um jeito de lançamento, são só esses. Que eu adorei, principalmente o Stint da Colortrend. Tô muito ansiosa pra usar ele, pra testar. Vou trazer pra vocês aqui no canal, tá bom? E as minhas comprinhas foram essas, ó. Eu comprei dois lançamentos, as canetas que eu vou gravar essa semana. Comprei também a máscara de cílios, tá? E vou estar gravando pra vocês esses dois. E também comprei a minha NCC. O meu kit de lixas. E os meus dois potinhos lindos. Que eu vou usar essa semana. Vou colocar lá no congelador. Lá no meu frisco, meu feijão dentro. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like do amor. Se inscrever no canal. Todas. Todo mês a gente tem abertura de caixa aqui. Duas vezes no mês. Então se inscreve, fica por aqui. Embora geralmente são meus produtos, né? Hoje que teve aí a escova da minha amiga maravilhosa. Então se inscreve, fica por aqui. Pra eu estar mostrando pra vocês tudo que eu compro. É muito bom. Tá bom? E no meu Instagram também. Pra gente se falar por lá. Com a minha vida. E é isso. Um beijão. Um coração lindo na minha vida inteira. A gente se encontra no próximo vídeo. Com esses lançamentos aqui, tá bom? Te espero. Beijão. Até lá. Tchau. Tchau.